Fada, fada querida, dona da minha vida Você se foi, levou meu calor Você se foi, mas não me levou Lua, lua de encanto Força, pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fã de sua vara de corrão Tocando meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estão sonhando, não quero mais acordar História linda, meu conto de amor Algo é que me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor Minha fada do amor Minha fada do amor